Desenvolto, livrou meio corpo de vantagem, a Nodepus corre em segundo, considerado em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Desenvolto, segundo caprofara para Salgueiro, depois a Nodepus, considerado alta definição, e por último via brother, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipótese da Gava, anunciamos a vitória para 5.